É, vocês viram aí no decorrer da tarde muitos conteúdos que estavam ligados a essa relação do financeiro, a relação da venda e aqui o que a gente queria falar um pouquinho é como que a gente pode estreitar a relação do marketing com o financeiro para a gente poder extrair os melhores KPIs dos dois e usar isso para ter uma gestão efetiva. Bom, para a gente falar disso é legal a gente primeiro contextualizar o mercado que a gente está vivendo hoje. Acho que não é novidade para ninguém, o país está mergulhado numa crise econômica e política, me parece sem precedentes. Os mercados de uma forma geral estão apresentando crescimentos extremamente tímidos e até retração em última instância. paralelo a isso a gente tem o e-commerce que continua apontando grandes crescimentos e continua apontando aí um horizonte super interessante. Ao lado desse tipo de notícia que é super animadora, a gente tem um outro tipo de notícia também que já não é tão animadora assim. Então, enquanto de um lado as pessoas falam de crescimento, de vender mais, de como o e-commerce está numa vertente boa, por outro lado, as notícias também apontam da dificuldade de ter lucratividade do e-commerce. Em como a gente, o dinheiro entra e a gente tem que batalhar para fazer esse dinheiro ficar dentro de casa. Quando a gente olha essas duas notícias e a gente começa a traçar o cenário, a gente começa a entender o seguinte, caramba, o e-commerce ele é um ambiente extremamente predatório. Então, esses dados que a gente tem, eles dizem para a gente o seguinte, 70% das empresas de e-commerce, elas não chegam ao final do seu segundo ano. Então, a gente está falando que e-commerce que estão sendo criados agora em 2017, eles não vão ver 2019. Isso é muito crítico quando a gente imagina que é um mercado que está em crescimento, principalmente com a crise que a gente está tendo. Então, isso é mais um ponto de atenção, é mais um dado que corrobora o quanto que o ambiente do e-commerce, ele é perigoso. Mais do que em qualquer ambiente, isso é uma realidade para qualquer ambiente de negócio, a desorganização, ela pode ser fatal para o negócio. Quando a gente fala do e-commerce, ela acaba sendo ainda mais perigosa por conta de alguns fatores do negócio. O primeiro deles é um negócio que ele está amplamente ligado à tecnologia. Tudo que está ligado à tecnologia muda muito rápido, a gente estava vendo isso hoje, novidades o tempo inteiro, novas formas de fazer, novos KPIs, um volume de dado absurdo para a gente analisar quase que em tempo real. Então, você ser desorganizado num ambiente desse, que te joga uma quantidade de dado incrível, que muda muito rapidamente, é sinal de que o teu negócio, ele provavelmente vai virar, vai entrar para aquela estatística que a gente viu ainda há pouco. A gente tem basicamente três grandes erros que são oriundos dessa desorganização. O primeiro deles é a gente replicar a ação da concorrência. Então, a gente simplesmente olha alguma coisa que está indo bem no nosso concorrente, seja o frete grátis, seja um parcelamento maior, seja um desconto progressivo e a gente replica isso para o nosso e-commerce. Cada empresa, ela tem uma estrutura de capital diferente, ela tem uma estratégia diferente, ela tem negociações diferentes, ela tem custos diferentes. O que funciona bem para o nosso concorrente pode não estar dentro da estratégia que a gente está traçando. Segundo ponto que pode ser perigoso é o investimento em novidades. Quando a gente está desorganizado, toda vez que a gente vem para uma feira, que a gente vai para um evento, que a gente lê uma matéria, a sensação que dá é que aquela novidade que está saindo agora é o que vai virar o nosso jogo, ou o que vai fazer a gente ter mais dinheiro, ou o que vai fazer a nossa empresa virar aquilo que a gente sempre sonhou. Isso não é verdade. Então, a partir do momento que a gente vai vendo essas novidades e a gente vai investindo nelas, a gente acaba ou pulverizando demais o nosso investimento, e aí a gente fica sem fluxo para poder investir naquilo que efetivamente deu certo, ou em última instância, a gente investe em tanto que a gente estoura o nosso orçamento, se é que a gente tem um. E aí a gente cria um problema a curtíssimo prazo, e aí a empresa pode vir entrar de novo para aquela estatística. Para a gente poder trabalhar na prática e ver um pouquinho de como isso funciona, eu peguei um exemplo de um e-commerce que vende camisa de time qualquer, e aí peguei uma operação pequena, porque eu acho que fica muito mais fácil da gente visualizar os números e visualizar esses vazamentos de dinheiro. Então, a gente pegou um e-commerce simples, ele vendeu 30 mil reais nesse mês que a gente está olhando, ele fez 150 pedidos e ele tem um ticket médio que gira em torno de 200 reais. Bacana. Então, teve um esforço da empresa para chegar nessa venda e no final a gente alcançou esse resultado. Se a gente for olhar a ordem dos valores da empresa, parece natural que isso deixa a gente um pouco assustado. Caramba, eu vendi 30 mil e eu tive 18 mil de caixa de resultado negativo. E aí, dentro de uma situação em que as partes da empresa estão conversando, o CEO da empresa, o diretor, enfim, ele vira para o marketing. Hoje, a venda no ambiente digital é muito atribuída ao marketing e fala, cara, não dá para a gente manter esse resultado de 30 mil não. A gente precisa aumentar a venda, pelo amor de Deus. Vamos correr atrás, vamos fazer alguma coisa diferente. E aí, nessa conversa completamente desestruturada, o marketing fala o seguinte, não, legal, hoje eu tenho um orçamento de 3 mil reais. Faz o seguinte, me dá mais 3 que eu vou fazer essa venda crescer. Pô, bacana. E aí, o marketing conseguiu, simples assim, o marketing conseguiu a liberação de verba dele. E aí, no mês seguinte, o marketing conseguiu esse resultado para a gente. A gente teve uma venda de 40 mil reais, teve, de fato, um aumento de venda substancial, bem significativo. Tivemos um incremento de pedidos, o ticket médio não se alterou. E aí, com todo esse esforço que o marketing fez para vender mais, que o lado financeiro da empresa fez investindo mais, a gente conseguiu um resultado de menos 20 mil no mês. A gente vendeu 10 mil a mais, tivemos o engajamento de uma área, tivemos um super esforço e a gente conseguiu, com todo esse nosso esforço, aumentar o prejuízo da empresa em 20 mil. Se a gente não estiver falando de uma empresa super estruturada, que tem uma estrutura de capital bacana, que tem dinheiro para se manter e etc., é muito provável que depois desses dois meses de resultado extremamente negativos, as operações da empresa se encerrassem por aí, com esse prejuízo absurdo. O que tem de errado, quando a gente vai olhar quais são os principais erros dessas ações que a empresa tomou e da forma como a conversa foi conduzida? Primeiro ponto, e a gente tinha comentado isso lá na frente, a quantidade de dados analisados é muito pequena. Isso não quer dizer que o marketing do lado dele não esteja fazendo o trabalho dele em termos de análise de dados, que ele não esteja medindo os KPIs, que ele não esteja vendo ROI, que ele não esteja vendo os canais, também não quer dizer que o financeiro tenha cometido algum erro. O que quer dizer é que no momento em que os dois precisavam se conectar, em que o marketing precisava trocar com o financeiro e que o financeiro precisava expor para o marketing a situação da empresa, a conversa não aconteceu da forma como deveria. Como a exposição de dados e a análise de dados naquele momento foi muito ruim, isso acabou gerando um objetivo que foi traçado de uma forma muito errada. Além dele não ter todas as competências que um objetivo tem que ter, ele por exemplo não tinha o quantificador numérico, ele também foi traçado de uma forma muito simplista. Então, quando a gente fala de problemas de fechamento de caixa ou problemas de resultado, será que a solução é só aumentar a venda? Será que, como os colegas antes não falaram, a gente não tem nada que possa ser reduzido, nenhum vazamento que esteja acontecendo, não tem nenhum fator operacional que a gente possa melhorar para diminuir esse custo? Para a gente entender um pouco mais desse resultado e entender o que aconteceu e porquê, vamos olhar um pouquinho de como que é a estrutura dessa empresa financeiramente falando. A gente está falando que na média as camisas são vendidas a 200 reais, que o custo dessa camisa gira em torno de 80 reais e que ele tem de despesas variáveis ali 35%. Então, a gente está falando de impostos diretos, está falando de comissões, está falando da plataforma, tudo que esteja atrelado à venda está dentro dessas despesas variáveis. Com isso, tem dois dados que eu vou mostrar para vocês que eu adoro trabalhar quando a gente vai fazer essa interface do marketing com o financeiro, por serem dados simples e serem dados que mostram de uma forma muito fácil o que a empresa está passando. O primeiro deles é a margem de contribuição. Então, quando é feita uma venda dessa, de 200 reais, quanto fica para a empresa para cobrir os nossos custos fixos? Quanto sobra para de fato ajudar a empresa a seguir? Então, nesse cálculo que a gente fez, no caso dessa empresa específica, a gente está falando de uma margem de contribuição de 25%. Então, desses 200 reais que são vendidos, 150 já ficam pelo caminho, seja por conta de custos, seja por conta das despesas variáveis e sobram 50 reais para ajudar a empresa a seguir seu desenvolvimento. Um dos pontos que a gente, e isso foi citado antes, que as pessoas olham e falam, pô, bacana, então vamos aumentar a margem de contribuição. Aumentar a margem de contribuição, nesse caso, é igual a aumentar o preço do produto. Por que aumentar o preço do produto pode ser uma cilada? A gente está num ambiente de e-commerce, e a gente comentou isso ainda há pouco, é um ambiente em que as informações são muito fáceis. A gente tem um acesso à informação que é absurdamente amplo. A partir do momento que a gente tem acesso a isso, o cliente tem acesso a isso também. Nesse caso, a gente está falando quase de uma commodity, camisa de time. É muito fácil da gente encontrar isso online. Então, para eu me permitir vender mais caro, de forma significativa, eu tenho que ter uma proposta de valor diferente. Senão, o que eu vou conseguir é, ok, vou até aumentar a rentabilidade das vendas que eu fizer, mas muito provavelmente essa minha venda que estava em 30 mil, que já não era o suficiente, ela vai despencar mais ainda. O que pode ser uma proposta de valor diferente? Normalmente, agora tem jogo sábado, mas normalmente os jogos são os domingos. Vamos imaginar que eu garanto que se você fizer a sua compra até sexta-feira, a camisa vai ser entregue na sua casa até sábado à noite, para dar tempo de você assistir o jogo com ela. Se é uma boa proposta de valor, se é viável financeiramente ou não, eu não sei. Mas é com certeza uma proposta de valor que te permitiria cobrar a mais pelo produto que você está vendendo e que você está entregando. Bom, passando dessa parte do preço, um outro dado que vai ajudar a gente ao lado da margem de contribuição é o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é um dado fantástico para a gente poder compartilhar com a empresa de uma forma geral, porque ele tem um caráter técnico muito baixo. Então, o ponto de equilíbrio nada mais é do que a gente dividir as despesas e nesse caso da empresa a gente mapeou as despesas em 12 mil, a gente dividir as despesas fixas pela margem de contribuição. Quando a gente faz esse trabalho, a gente chega num ponto de equilíbrio de 48 mil. Daí, você já sabe o que é aquele resultado de 18 mil negativo que a gente viu um pouco antes. Então, bacana, eu vendi 30 com uma verba de 3 mil e aí não importa muito nessas análises se essa é uma performance de marketing boa ou ruim. O que importa é o seguinte, está aquém do que a empresa precisava. Se a empresa tivesse entendido antes que ela teria alguns meses de perda ou que ela teria esse mês de perda, talvez ela não tivesse ficado desesperada e não fosse levada ao erro que ela cometeu no mês seguinte. Então, é o que a gente... Aí, bacana. Nesse segundo cenário desse segundo mês, a gente aumentou a venda, mas a gente aumentou o nosso prejuízo. Agora que a gente tem a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio na mão, vamos tentar entender o que aconteceu. No primeiro caso, está razoavelmente simples para a gente entender. A gente tinha um ponto de equilíbrio de 48, porque o nosso custo fixo era 12 e a nossa margem de contribuição era da ordem de 25%. No segundo caso, a gente mexeu no nosso custo fixo. Quando a gente deu para o nosso marketing 3 mil reais a mais para ele trabalhar, a gente subiu esses custos fixos de 12 para 15. Isso fez com que a gente tivesse um aumento no ponto de equilíbrio de 12 mil reais. Esses 3 mil reais geraram, vamos chamar, uma espécie de obrigação de venda de 12 mil reais. Quando a gente entregou 10, esses dois ficaram sobrando. Então, a gente precisava ter vendido no mínimo 12 para que a gente não tivesse nenhum problema adicional. A gente estaria investindo mais, vendendo mais. Acho que já falaram antes de todo o problema operacional que isso pode acarretar. E mesmo assim, você ia continuar com o mesmo prejuízo. Essas métricas, gente, até então, elas são métricas basicamente financeiras. Mas quando você começa a compartilhar elas, olha que interessante. Se eu digo que 12 mil é o que aumenta na margem de contribuição, é o que aumenta no meu ponto de equilíbrio. E eu dei 3 mil a mais por marketing, a gente começa a conseguir tirar a KPI de marketing daí. Isso é o ROI mínimo que você tinha que ter. Quando você dá esses 3 mil e diz que a meta tinha que saltar de 30 para 60, você está dando para o marketing aí qual era o objetivo dele com essa ação. Você começa a conseguir a trocar. Óbvio que no caso dessa empresa, a gente imagina olhando a estrutura de capital pequena, que tendo esses dois meses de prejuízo, ela provavelmente veio a encerrar as suas operações. Mas vamos imaginar que a gente pudesse voltar um pouquinho no tempo e trabalhar de uma forma diferente. Vamos imaginar que a gente consiga voltar no tempo entre o primeiro mês e o segundo mês de operação. Não é o ideal, a gente vai estar traçando um planejamento de qualquer forma já no meio do olho do furacão, mas é uma forma da gente mostrar como que a gente consegue trocar de um jeito diferente e que tipo de efeito a gente está querendo causar tanto na equipe quanto na empresa com isso. Primeiro ponto é, o que a gente vai falar agora para frente tem como tema central a sinergia. A área de marketing e a área financeira são áreas, por definição, por natureza de trabalho, muito diferentes. São áreas que, olha, métricas diferentes têm preocupações diferentes. Só que a preocupação de todas as áreas da empresa tem que ser a saúde da empresa. Então, o que a empresa precisa que a gente faça? Como que a gente pode trabalhar em prol da empresa? É a gente transformar esses dois membros, colocar esses dois membros para trabalharem juntos em função do corpo. Olha que interessante, cada uma das áreas tem sua estrutura de KPIs muito bem definida. normalmente tem. E na hora de trocar, na hora da gente conversar e ter as conversas de onde a estratégia vai sair, esses KPIs são todos deixados de lado. E como os dois não falam a mesma língua, os KPIs são deixados de lado. Como que a gente consegue fazer essa conversa fluir e todo mundo se entender para que a empresa consiga, além da venda, a rentabilidade que ela precisa também. Bom, para isso, normalmente, eu gosto de usar esse, chamar de organograma ou esse esquema, em que a gente tem quatro passos. Cada passo, ele está ligado a uma das áreas da empresa e essas aí, no final, a gente tem um debate para entender para onde a gente vai. O primeiro passo é a meta. Hoje é muito natural a gente ver a meta vindo quase que como um número frio. Você precisa vender 48 mil, precisa vender 50 mil, precisa vender 30 mil. Nesse caso que a gente está olhando, nem isso teve. Mas a meta, ela vem com um número frio, ela vem sem um porquê. Por que a gente quer aquilo? Como que a coisa tem que funcionar? O que a empresa está precisando? Isso tudo é para a gente conseguir criar sinergia e efetivamente engajar as partes no nosso objetivo. O marketing vai pegar essa meta, e esse já é um ponto que normalmente as empresas não fazem, e ele vai analisar a viabilidade daquilo que o financeiro, daquilo que a empresa está pedindo. Então, isso que a empresa está pedindo, eu consigo fazer hoje? Isso é factível? Por que sim? Por que não? Como a gente falou, a gente tem uma quantidade de dados que beiram o absurdo dentro do e-commerce. Não é difícil a gente trabalhar projeções usando dados do microambiente, e aí a gente tem o próprio e-commerce Brasil que gera esses dados, a gente tem o EBIT que gera esses dados, a gente tem dados de diversas formas, de diversos lugares diferentes, e a gente tem os próprios dados de dentro da empresa. Então, o que o histórico da empresa me diz? O que o histórico da empresa me diz que é factível fazer? O marketing vai analisar a viabilidade disso e vai propor ou os cenários que ele entende que são factíveis, caso o cenário que o financeiro, que a empresa tenha pedido, não se encaixe nisso, e ele vai passar as ações que ele entende que são necessárias. Por que as ações? Quando a gente monta uma ação de frete grátis, quando a gente monta uma ação de aumento de parcelamento, uma ação de desconto progressivo, isso vai ferir o cenário que tinha sido traçado anteriormente. Assim como a gente fez no exemplo anterior. Antes de a gente alterar a verba de marketing de 3 para 6, o que eu precisava de venda era uma coisa. A partir do momento que a gente alterou essa verba de marketing, o cenário já mudou completamente. Então, esse cenário que o marketing vai traçar e vai devolver para o financeiro, ele vai ser reestudado. A meta provavelmente vai mudar de acordo com aquilo que o marketing colocou ali. E no último passo, tendo esses dados em mãos, as duas áreas têm que chegar a um consenso. Um consenso entre o que a empresa precisa do ponto de vista financeiro e o que o marketing entende que dá para fazer. Por que isso é importante? É muito normal a gente ver nas empresas metas que não são batidas porque elas beiram um absurdo. A meta tem que sim ser algo desafiador, sim, a meta tem que fazer a empresa crescer, mas ela não pode criar uma expectativa de faturamento que seja surreal. Porque senão você, inclusive, atrapalha o financeiro. Colocaram aqui antes, o financeiro pode buscar alguém para fazer um empréstimo, o financeiro pode, em última instância, buscar o banco, pode apertar, de repente, tentar renegociar alguns prazos de pagamento, mas o financeiro só pode fazer isso mediante uma expectativa real do que vai acontecer. Se a empresa passa, não, a mês que vem a gente vai faturar 120 mil, pode ficar tranquilo aí. Está garantido, a meta é essa. Então, bacana, vou relaxar aqui. E aí isso não acontece. Quando você tem os dois conversando, talvez o cenário que vai sair não fosse o cenário ideal, mas provavelmente é um cenário que tem uma probabilidade muito maior de ocorrer. E o que importa para a gente é mapear e entender o que vai acontecer para a gente poder agir. como que a gente vai atuar em cada um dos casos que a gente tem pela frente. Para a gente ver um pouquinho disso, como que isso poderia funcionar, vamos separar ponto a ponto e como que essa conversa poderia acontecer. Então, com relação à meta, temos uma meta para o próximo mês, essa meta é de 48 mil, você tem a mesma verba do mês anterior, olha que interessante, estou te pedindo uma verba de 30, para você aumentar 18 mil reais, dessa venda que foi de 30, mais de 50%, mas eu não vou te dar mais verba não. acho seguro afirmar que se o marketing conseguisse vender 48 mil com a mesma verba, ele teria feito no mês anterior. Acredito que não é factível nesse cenário que a gente está vendo. Mas, é isso que o financeiro traçou e é isso que o financeiro entende que a empresa está precisando hoje. Qual é o objetivo, tá gente? Mais do que os 48 mil reais, o objetivo é a gente fazer o sangramento parar. Do ponto de vista financeiro, o que a empresa está dizendo para a gente, o que o financeiro está dizendo para a gente é, cara, nesse ritmo que está, a empresa não aguenta mais. A empresa não vai conseguir seguir. Esse é o tipo de informação que normalmente não é trocada, entre essas duas áreas. Bom, partindo daí, o marketing vai fazer essa análise de viabilidade. E sou extremamente piegas quando a gente fala isso, mas o ideal é que a gente comece desenhando três cenários. Então, eu vou desenhar um cenário otimista, vou desenhar um cenário provável e vou desenhar um cenário pessimista. Vou trabalhar com as minhas KPIs. O que o marketing, o que o financeiro me deu lá atrás, que é quanto que eu tenho que vender a verba que eu tenho, já é o ROI. Eu posso usar isso para poder começar a fazer o meu trabalho evoluir. E aí eu vou falar qual ROI que é possível em cada canal, por que que eu cheguei a determinada conclusão, de onde que eu peguei os dados, por que que eu entendo que determinado cenário vai ou não vai acontecer. Aí uma sugestão de como que isso ficaria na prática. A gente tem aqui o cenário mensal, a gente está olhando o cenário pessimista, provável e o otimista. Aí o que que é interessante, onde que o olho do financeiro vai bater imediatamente? O olho do financeiro vai bater na linha de receita, então bacana, eu pedi 48 mil, deixa eu ver o que que esse cara está pensando em me entregar em cada um dos cenários, e ele vai bater depois na linha de... Cadê ela? Vai bater na nossa linha de investimento. Falei, caramba, legal, o cara está me prometendo me entregar 60 mil, que eu tinha pedido era 48, e ele não está mexendo no investimento, 3 mil. Até aí parece ok. Se a análise parasse no marketing, provavelmente a gente ia falar, amigão, segue com isso aí, está 100% dentro dos parâmetros que a gente entendeu que são os necessários. Aí na linha de baixo, o marketing coloca por que que ele entende que dá para fazer esse aumento. Ó, a gente não mexeu na verba, mas a gente criou uma campanha, e essa campanha vai ser frete grátis, a gente vai trabalhar com essa campanha nos próximos 30 dias. Por que que a gente escolheu? Por dados históricos, a gente tem que isso funciona bem aqui na loja, você vê que a gente entende que isso vai alterar a nossa taxa de conversão, então a gente entende que a gente vai precisar de menos esforço para fazer a venda. Se a gente for buscar dados de mercado, isso é verdade, o frete grátis é uma das promoções que tem maior aderência, então a gente entende que tem que fazer por isso também. Um outro ponto é que todos os nossos concorrentes estão trabalhando com isso, então é um outro ponto também que corrobora essa análise. E em última instância, a gente tem dados, o Analytics, que comentaram um pouco antes, que é uma ferramenta fantástica e gratuita, ele me mostra que a maioria das pessoas desiste da compra depois que elas calculam o frete. Então, por isso que a gente entende que ali tem uma super oportunidade para a gente trabalhar. O marketing embasou a tese dele, a gente está em uma conversa entre duas áreas, a conversa não pode ser sem pé na cabeça, ela tem que estar embasada. Aí o financeiro vai receber isso e vai olhar, putz, bacana. Então, o cenário não é tão bom quanto eu achei que era no primeiro momento. Apesar do valor estar maior, o frete grátis, sem dúvida nenhuma, vai ferir a minha margem e aí eu vou ter que pensar de novo, vou ter que recalcular os números para entender qual é o cenário novo. E aí quando a gente faz isso, as três perguntas básicas que o financeiro vai ver nesse momento, qual o custo da campanha proposta, em quanto que ela afeta o nosso objetivo, e aí a gente vai redesenhar o cenário. Nesse cenário novo, a gente chegou num ponto de equilíbrio que deveria ser de 80 mil reais. Quando a gente chega nessa venda de 80 mil reais, a gente chega no nosso objetivo. O meu objetivo primário não são os 48. O meu objetivo primário é fazer o sangramento parar. Eu precisaria de 80 mil. Se a gente voltar e olhar a planilha de novo, a gente vai ver que o marketing colocou o cenário provável como 82 mil, e ele colocou o cenário otimista como 103 e alguma coisa. Então, o cenário provável e o cenário otimista dão um ok para essa ação, quando a gente olha dessa forma. Então, no caso dessa loja, falando dessa loja especificamente, o frete grátis parece ser uma boa ação a ser tomada. Muito mais do que o aumento de verba. Bom, e aí as partes vão sentar para poder entender onde elas vão chegar. Vamos pensar que nesse exemplo, a gente está no meio do olho do furacão. Então, a gente está falando de um mês que foi extremamente negativo. A gente está indo para um próximo mês que tem que virar. Ele não pode ser tão ruim quanto foi o anterior. Então, a gente tem que tomar decisões inteligentes, mas a gente tem que tomar essas decisões rápidas. É óbvio que o melhor dos cenários, e isso também falaram antes, é que a gente pudesse ter um planejamento maior de médio e longo prazo feito antes de a gente entrar nesse cenário ruim. Então, quando as partes começam a conversar, legal, o cenário otimista e o cenário provável batem o que a gente precisa. Mas o cenário pessimista é tão ruim quanto o cenário que ficticiamente fez a empresa falir, que foi o cenário de 20 mil reais negativo. Se a gente cair no cenário pessimista, o que a gente pode fazer para virar o jogo? A gente já vai estar com frete grátis. Se a gente estiver enveredando por esse cenário, o que a gente pode fazer? E aí, olha que interessante. Criam-se mais três cenários em cima de um cenário. E a coisa não tem fim. Por que é importante que, quando a gente faz um planejamento de médio e longo prazo, por que é importante que a coisa seja feita dessa forma? Porque a gente começa a criar ações de backup. A gente começa a ter ações já negociadas, já entendidas, tanto pelo financeiro, ou seja, essa ação aí é boa para a empresa. Tanto pelo marketing, essa ação aqui de fato vai ter um impacto. E a gente já tem o objetivo delas. Então, a gente imagina que está num mês ruim. Está num mês ruim. Vamos voltar com aquela ação de frete grátis, porque a gente sabe que ela é boa, a gente sabe que ela vai conseguir chegar no objetivo que a gente está precisando aqui. Ou, pô, a gente já tem uma outra ação de backup em que a gente sabe que a gente pode aumentar um pouquinho a taxa de parcelamento. O financeiro já falou que pode fazer, desde que a gente entenda que as previsões de venda estejam dentro de um parâmetro X, ou a gente alcance um incremento de venda. O que a gente está falando na prática, tá, gente? O que a gente está falando é utilizar a inteligência do marketing, que na teoria sabe o que tem que ser feito, em que canal tem que ser feito e como tem que ser feito. E a perícia é do financeiro em entender o que a empresa precisa. Quanto que essas ações têm que gerar de venda adicional para elas valerem a pena. Essas ações, de fato, valem a pena? Por que que no cenário anterior a gente viu que a gente precisaria de 80 mil? O financeiro calculou o custo desse frete. Então, esse frete vai impactar a minha margem de contribuição em 10%. Então, eu vou sair de uma margem de contribuição de 25% e vou cair para uma margem de 15%. Nesse cenário, eu vou precisar de 80 mil de venda. Então, quando a gente começa a olhar o encaixe das coisas, e se a gente tiver, é óbvio que, e é natural que isso aconteça, tanto financeiro quanto marketing, estão sempre atolados pelo dia a dia e por tudo que tem para fazer e por todos os dados que tem para analisar. Mas, se a gente conseguir fazer um planejamento, deixar as ações pré-programadas, isso é bom para todo mundo. O marketing ganha do ponto de vista de eficiência. Imagina se você já tivesse as ações que você pode fazer e você simplesmente apertasse os botões para colocá-las no ar. Hoje, a coisa não acontece bem assim. Por quê? Você vai precisar de designers para fazer a arte, você vai precisar programar disparos, vai precisar criar e-mail, vai precisar alterar os seus anúncios no Google, no Facebook ou onde seja. Quando você já tem tudo planejado, você já pode deixar todas as ações pré-programadas e, opa, estamos caindo no cenário ruim. Vira o jogo aí, vamos botar a ação no ar. Do ponto de vista financeiro, você tem cenários reais do que pode acontecer. Então, ao invés de ficar me iludindo que no mês que vem a meta absurda que a gente tem vai ser batida e eu não preciso fazer nada, eu olho e falei, caramba, tem um cenário pessimista aqui que ele pode acabar com a empresa. Então, deixa eu correr do meu lado financeiro e já ir traçando o plano de contingência para ver como a gente pode escapar disso. Então, a gente vai cortar, acho que o comentário é um pouco antes do cafezinho, vamos cortar o cafezinho e tal. Quando você já começa a ver isso antes, o que eu vou cortar? Como eu vou cortar? Por quê? E não só cortar, eu vou pegar dinheiro, eu tenho uma alternativa de capital, eu tenho caixa para aguentar isso, até onde eu tenho caixa com esses tipos de cenário? Você começa a conseguir entender e a planejar de fato a loja. é óbvio que nada disso elimina o ponto da loja poder realmente não ir para frente, mas quando a gente tem um planejamento já colocado e a gente tem tudo bem alinhado entre as áreas, a chance de que a gente chegue num final positivo para a empresa é muito grande. Então, é o que está escrito ali embaixo. Em caso de consenso, o marketing entendeu que está ok, o financeiro entendeu que está ok, nesse caso seria isso. Vamos seguir com a ação, vamos implementar. Em caso da gente não ter atingido o cenário ideal ainda, cara, vamos voltar para a prancheta, pensar de novo o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer. Então, de repente, se não tem como a gente chegar no equilíbrio, vamos pensar num cenário em que, ao invés de perder 18, a gente vai perder 5 mil. E aí, esses 5 mil, o financeiro vai correr atrás para a gente conseguir equilibrar. E aí, a gente tenta fazer esse equilíbrio no mês seguinte. É você ter planejamento. A margem negativa, ela só é um problema se você não estiver preparado para ela. Se você estiver preparado e ela estiver dentro do teu planejamento, ela pode não ser um problema. Bom, para ajudar, eu coloquei aqui no final quase que um checklist para a gente poder entender três pontos principais que são interessantes para a gente saber que chegou realmente no fim do debate. Então, primeiro, o objetivo da ação está claro para todo mundo? É aumentar a venda, enquanto, por que existe aquele número? É muito importante, gente, que tanto a área de marketing quanto a financeira entendam por que aquele número está ali. Estamos trabalhando com aumento de venda, que é esse o caso. Então, enquanto a gente precisa aumentar a venda, enquanto que isso vai ferir a minha margem, a gente entende que é factível isso que a gente está pedindo? Em última instância, como é que a gente vai tomar a decisão? E é extremamente simples. O objetivo que a gente traçou lá em cima está sendo atingido por essa ação que a gente determinou? Se sim, a gente pode seguir com a ação. Não para planejar o macroambiente, mas se você pegar essa filosofia, você pode usar ela para definir junto com o financeiro o crivo ação por ação. Então, legal, financeiro, eu tenho 10 ações aqui que o mercado faz que eu acho genial. Frete grátis, parcelamento em 10 vezes, o nosso é em 3, desconto progressivo, na compra de 3 peças você ganha 70% de desconto. O que é factível disso e o que não é? Você vai dando para o marketing as armas que ele pode usar. Então, você pode usar isso, como a gente mostrou aqui, como de fato um planejamento para você fazer o teu e-commerce andar e para você já poder ter todas as tuas ações mapeadas. E você também pode usar isso para ir validando as ações, ação por ação. E aí você deixa o teu marketing também com um super leque de ações para ele poder usar. Eu vou deixar aqui os meus contatos. Queria agradecer de novo pelo espaço do Pedro e do e-commerce Brasil e me colocar à disposição para ajudar vocês no que for possível. Obrigado. Gente, salva de palmas, por favor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma